Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, biscateiros e outros mais E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz Vou convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda insistem no direito de viver E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer Convido os negros, irmãos no sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção De braços dados no terreiro da irmandade, vamos samba de verdade enquanto chega a razão Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor Vou convidar o Neide Rosa e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar Na nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade, pode vir em um lugar Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade e povo do Senhor Viva as comunidades de base do Brasil e da América Latina Viva a teologia da libertação, viva todas as comunidades indígenas e negras do meio popular